A equipa feminina de futebol do Marco Zernoff concluiu no final do mês de maio a época de estreia no Campeonato Nacional da 3ª Divisão Série B. O 6º lugar e os 7 pontos somados em outros tantos jogos permite fazer um balanço positivo da temporada, mas o técnico José Ferreira admite que podia até ter sido melhor, não fosse os constrangimentos provocados pela pandemia da Covid-19. É um balanço positivo, é um projeto novo que o clube está a começar, naturalmente um projeto novo e ainda por cima com a situação que o país está a passar, veio complicar e dificultar o resto do campeonato. Mas, no entanto, correu bem, atendendo que é um início na equipa nova, obtivemos resultados bons, tivemos outros menos bons, mas na globalidade a equipa, digamos, esteve bem para um primeiro ano. O dirigente Nuno Pinheiro confessa-se orgulhoso pelo desempenho da equipa, que se bateu de igual para igual perante adversários de maior experiência. Mas estamos orgulhosos por elas, visto que éramos a equipa que inicialmente estávamos a começar, o resto tinha a Lousada, que era o Lagoas, tinha o Terceiro Senso, várias equipas que já tinham 2, 3 anos de equipas, e nós olhámos para os nossos golos sofridos, 16 golos, é muito bom, quando vimos equipas com 36, 40 e qualquer coisa, a ficar à nossa frente, mas acho que foi um balanço positivo em nível da estrutura que estamos a construir. O campeonato acabou mais cedo do que o previsto, no final da primeira volta, com apenas 7 jogos realizados. A convicção é de que o grupo de trabalho, constituído por diversas atletas sem qualquer experiência na modalidade, ainda tinha mais margem de progressão. Sim, eu acredito que sim, muitas delas que estamos aqui jogavam futsal, não tinham ideia de futebol, estava a começar a entrar na equipa, a encaixar na equipa, e eu estou convencido que a segunda volta ia ser muito boa. Tanto é que nós tivemos um jogo aí treino com folgueiras, que empatámos inicialmente, e tivemos a vitória, por isso eu estou mesmo convencido que a segunda volta ia ser completamente diferente. Posso dizer que temos aqui 3 situações. Uma primeira, quem nunca jogou futebol, e o trabalho é diferente, mas em contexto de competição, esse trabalho não pode ser feito como devia ser, porque temos os objetivos a atingir, que é naturalmente a vitória no fim de semana, não é? Depois temos jogadoras que jogaram futsal, que o trabalho já é diferente, mas já há ali uma base de técnica que nos permite depois projetar para o futebol de 11, e depois temos jogadoras que jogaram futebol de 11, não muitas, mas que tiveram um pequeno distante de algum tempo e regressaram agora atrás ao futebol. Daniela Pinto, por exemplo, nunca tinha praticado futebol. Depois de vários anos a competir em equipas de futsal, decidiu no início da época ingressar no marco 09. A adaptação nem sempre foi fácil. Notei muita diferença no início, para me adaptar às táticas, às dimensões do campo, e à forma como a equipa tem que jogar umas com as outras, mas acho que está a correr bem, para o primeiro ano temos tido bons resultados. E muita gente como eu vem do futsal, não sou a única. E como é que decidiste vir para o futebol? Como é que surgiu a oportunidade de vir representar o marco 09? É assim, eu tive uma lesão grave no pé e fiquei sem jogar durante por aí um ano, quase um ano. Depois soube que iam iniciar este projeto aqui no marco 09, e não pensei duas vezes, porque eu sempre quis jogar futebol, só que aqui no marco nunca tinha havido equipa feminina, então foi uma oportunidade que eu aproveitei logo. O projeto da equipa feminina do marco 09 inicialmente foi idealizado apenas para escalões de formação. No entanto, a grande adesão de atletas séniores obrigou o clube a seguir por outros caminhos. Nós inicialmente era sub-15 sub-17 e fizemos captação da formação e ficamos um bocado admirados com a quantidade de séniores que vieram. Também tivemos bastante sub-15 sub-17, nós chegámos a ter quase 30 atletas aí, num dia. E depois entrámos no baldeário, tivemos a falar com elas, a ideia delas, e elas sugeriram-nos se criámos uma equipa sénior. Nós saímos logo que conseguíssemos atletas, que sim, também não fazia sentido ter um sub-15 sub-17 e não ter uma equipa sénior, nem fazia sentido ao contrário. Então optámos e criámos, e ela está aqui, a equipa. Uma equipa que garante o presidente do marco 09 e do Arte Filipe foi um investimento acertado por parte do clube. É uma aposta que nós fizemos, acho que no cúbito geral foi uma aposta positiva do clube, creio que foi uma mais-valia. Em todos os aspectos, o clube também acaba por ter uma outra modalidade, que é o futebol feminino, e que atrai mais pessoas, mais sócios, mais pessoas a nos acompanhar. Mas penso que, para o primeiro ano, foi uma aposta mesmo positiva e valeu o investimento. Como é que surgiu a oportunidade do clube ter uma equipa feminina? Nós fomos contactos... é assim, nós todos os anos, desde que eu entrei aqui, a gente tem tido sempre contato de pessoas que tinham interesse em formar uma equipa feminina. O ano passado, tivemos o contato do Nuno e do Licínio, e foram duas pessoas que nós acreditamos mais no projeto. A forma como eles estavam empenhados, a forma como nós sentimos nas conversas que eles estavam comprometidos com esse projeto, fez-nos acreditar que valia a pena, porque eram duas pessoas que nos poderiam ajudar muito. E nesse caso foi acertado, foram duas pessoas que trabalharam muito em prol desse projeto que se iniciou, e correu bem, do nosso ponto de vista. Por isso, o projeto é para continuar e com objetivos mais ambiciosos. O campeonato já terminou, mas a equipa mantém-se em atividade, realizando alguns jogos de treino que servirão de ensaio para a época 2021-2022. Novo um canal, sempre novo um, sempre seu.